Vem pra minha mesa que hoje é open bar A morte não para pra acabar Vira, vira, vira O Abraço Magrão, Leandrinho aí O Joe aí, o Israel O bebê, Miguel Os jovens alucinados, então Estarado e essa vida pra quem Foda a vida, odeio Joga a mão e se me diz Vai safadão Segura o tatu Tatu e o kit família Na peça, vem lá Vira, vira, vira Joga 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 Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Aqui você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção Acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada O Abraço da galera do GDB aí Galera do Balai Hoje eu vou beber até o dia O Anaílsa, Vanessa, o Moisés Vem pra mim Segura o Marcelo O Gato Magro e o Maquito O Monge, o Piauí Segura o Júnior Peito Pode chamar o seu mundo Hoje eu vou tomar que costa Davi Norte Davi Norte Bota a sua instarada e essa vida Pra quem for Davi Norte Davi Norte O Abraço do Ney Ninja aí O homem que bota pressão No 158, me engana Para pé o transporte aí Galera de Vila Rica Mato Grosso Bacana, presença inteira Vai, vai, joga a mão e se mentira Vila, vila, vila Eu amava alguém, me enganei Me apaixonei pela pessoa errada É que você não vale nada Pra mim você não vale nada Sol occurring É que você não vale nada É que você não vale nada O abraço puxou a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Do que um outro dia no estilo vou voar O meu bem, meu amor, é um minuto de manhã Vamos pegar uma praia, só na lida o seu beijo Tá com todas iguais, eu sou meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam São porcento São porcento Mais um remix aí Pra galera curtinha ao vivo então O próprio original por aqui hoje O original que não se desoriginaliza Quem dá conta de falar aí O original não se desoriginaliza O meu bem e o meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia A saudade do seu beijo Trago todas iguais Esse é meu perfeito Tô namorando todo mundo É o 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo É o 99% anjo perfeito Mas aquele porcento é vagabundo Mas aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Só um porcento Beats 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 Se inscreva no canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.